Próxima questão, a média geométrica das raízes da equação 4x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos lá, com calma, preliminares, do que você precisa saber para matar a questão? Primeiro, quando você tem uma equação de segundo grau da forma... ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, o chamado produto das raízes, x1 vezes x2, é dado simplesmente por c sobre a. Ok? Você não precisa resolver a equação de segundo grau para descobrir a soma das raízes, beleza? Não precisa perder tempo resolvendo a equação de segundo grau para descobrir a soma das raízes. Basta aplicar a formulazinha c sobre a. O c é o 6, termo independente, o a é o 4, é o coeficiente líder, é o coeficiente do termo de maior grau, é o coeficiente do x ao quadrado. Vamos lembrar também o que é a média geométrica de dois números, né? Digamos, R e S. A média geométrica, chamada de MG, Minas Gerais, vai ser igual a raiz quadrada do produto desses números, tá? A raiz quadrada do produto desses números. Por exemplo, aqui, ó, a média geométrica entre 4 e 9 é simplesmente a raiz do produto entre o 4 e o 9, tá? 4 vezes 9 é 36, a raiz do 36 é 6. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, aqui, gente, para você encontrar a média geométrica das raízes, basta você fazer a raiz quadrada do produto das raízes. A raiz quadrada do C sobre A. Ok? A raiz quadrada do produto das raízes, C sobre A. Ou seja, a raiz quadrada do 6 sobre 4, né? Que vai ser a raiz quadrada do 3 de meios. Aqui, gente, a raiz quadrada do 3 de meios, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer como raiz de 3 sobre raiz de 2, né? Sem crise aqui. E aqui você vai racionalizar, né? O seu denominador multiplicando em cima e embaixo pela própria raiz de 2, não é isso? Conforme vocês já sabem, né? Então, vai ficar em cima raiz de 3 vezes raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2. Dá mais trabalho digitar do que resolver com toda certeza. Estou? Tranquilo? Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, a média geométrica vai ser raiz de 6 sobre 2, tá? Então, média geométrica entre dois números é a raiz quadrada do produto desses números. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Maravilha.